A ideia é diagnosticar primeiramente o problema e depois buscar soluções pontuais. Não adianta nós pensar que o município vai conseguir resolver todos os problemas e a realidade que são a realidade hoje do outilamento LASC e da estação Luzena num único momento, num único ano. Então nós temos que diagnosticar, pontuar as prioridades e fazer acontecer. E a bancada PMDB trouxe inclusive a realidade que nós vamos tentar fazer de todas as formas que esse ano ainda nós consigamos, através de uma vaga parlamentar e representantes do PMDB, pelo menos uma rua no município aqui vai ser pavimentada e obviamente para isso nós já temos o apoio também da CIMAI para fazer o esgoto sanitário pelo menos provisório, ele vai ser trancado até que consiga ramificar totalmente as ligações, mas nós não podemos inviabilizar as pavimentações e tudo apenas do esgoto sanitário. Então nós estamos tentando trabalhar em dois ou três pontos, ou seja, primeiro, organização, como aconteceu aqui, organização, diálogo, segundo, diagnosticar problema, terceiro, começar a resolver esses problemas de forma pontual e quarto, concomitantemente nós conseguirmos trabalhar com os nossos representantes aqui e buscar as alternativas através das pavimentações e em especial agora. Se cada vereador conseguir, através do seu representante, trazer um à rua, nós teremos já uma outra realidade onde vem. Eu acho que é importante primeiro, o primeiro grande passo foi dado aqui, o pessoal se reunir e realmente se conscientizar que há demanda de serviço, de obras, de infraestrutura. E a nossa participação, ela é importante também para que a gente venha abrir alguns caminhos, junto ao executivo, junto ao judiciário, para que a gente possa viabilizar, principalmente aquelas ações de curto prazo, de curtíssimo prazo, ou seja, aquelas ações urgentes. E são muitas, principalmente no Jardim Morado do Sol. Com certeza, né, Caco? Eu acho que nós, como vereadores e representantes, nada mais justo do que nós estarmos aí colaborando com essa comunidade. A gente sabe das dificuldades que eles estão encontrando, os moradores. E nós, como vereadores, eu acho que estamos aí, juntamente com todos os vereadores, eu diria, participando e dando a nossa contribuição em prol dessa comunidade. A Morada do Sol é o bairro que hoje, eu acredito, é o bairro que mais padece na questão de infraestrutura. Então, nessa reunião, nós definimos algumas situações que é a questão do Departamento Jurídico da Prefeitura, que será oficiado através da Câmara, que dê um acompanhamento à questão de ainda existir a venda de terrenos onde há proibição, através da Justiça, que não haja essa venda desse embargo por parte desse bairro. Nós estabelecemos também, fazemos um diagnóstico das necessidades primárias para atendimento do bairro Morada do Sol e, posteriormente, o prefeito e o secretário de obras aí, estabelecer junto à diretoria um cronograma de atendimento e de execução nessas situações mais emergenciais. Não tenha dúvida que nós, vereadores, estivemos presentes e vamos estar juntos numa grande parceria para resolver os problemas da Estação Luzerne e loteamento Lásco. A gente sabe que o momento é difícil, que a Prefeitura hoje se encontra em dificuldades, mas, com certeza, com a União, com o Diabo e com a grande parceria, a gente vai ter êxito nessas melhorias que a comunidade pediu para nós, vereadores, e, com certeza, nós vamos levar tudo isso à administração, ao executivo, para que executa essas obras imediatas que eles pedem na Estação Luzerne. Importante agora, nós temos... Eu, com a nossa bancada do PSDB, junto com a do Pedro, sendo oposição, nós estaremos aí recobrando da administração pública para que essas pessoas, esses moradores, tenham condições de ter um deslocamento e de ter uma acessibilidade com as suas ruas, com os seus caros, com tantas pessoas de pé, e para que tenham uma dignidade porque pagam seus impostos, merecem o atendimento do nosso executivo e estaremos aí juntos, sempre o que puder, fazendo esse trabalho junto com a comunidade aqui da Estação Luzerne. Na verdade, acho que é uma iniciativa muito importante da associação, e nós, vereadores, que estivamos presentes, vamos organizar agora reuniões juntamente com o pessoal responsável da CIMAI, responsável do planejamento do município, o pessoal da Secretaria de Obras, todos esses grupos para que a gente possa estar desenvolvendo um trabalho de melhoria em curto prazo e, com certeza, a longo prazo, para que a comunidade não venha mais sofrer com toda essa dificuldade que eles têm no dia a dia. Acho que é uma iniciativa da Câmara de Vereadores também é de trazer a comunidade de todos os bairros para dentro do Legislativo para que a gente possa estar ajudando as comunidades a solucionar os grandes problemas de cada bairro. Nós vamos tentar resolver o problema dos moradores e aqui no Morado Sol, conforme eu falei para a comunidade, não adianta eu hoje aqui vir fazer um trabalho de cascalhamento ou um trabalho de hidritagem se eu não eliminar aquela água que vem lá de cima dos moros. Eu conversei com o pessoal do planejamento, vou trazer a equipe de desempenho, vamos ver qual é a medida, mas principalmente junto com os moradores da comunidade que eles sabem da dificuldade, do problema que estão enfrentando, eles passarem para nós de onde é que vem aquela água, de onde é que rola aquelas pedras. O aguaceiro que viram, então, muitas vezes já puderam visualizar que quando há uma enxurada, lá embaixo no assalto existe brita, existe pedra que vem desses moros. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é eliminar essa água que vem dos moros, o que causa um transtorno muito grande para toda a comunidade. São questões pontuais. Na verdade, o pessoal está cobrando o básico de imediato, né? É, nós sabemos aí, conforme citei isso na reunião, também sabemos dos problemas que teve, do anseio que cada um desses moradores teve para adquirir seu terreno, seu espaço, mas hoje nós temos que resolver esse problema que está aí. O loteador, infelizmente, na época o plano diretor permitia que fosse feito esse tipo de loteamento. Hoje nós temos que, juntamente com a comunidade, juntamente com a administração, eu vou conversar com o senhor prefeito municipal para nós acharmos uma alternativa para resolver esse problema. Eu sei, para quem está com o problema, um dia a mais é uma eternidade, mas, infelizmente, nesse momento, eu não posso resolver esses problemas. Eu vou jogar limpo, já joguei limpo aqui com a comunidade, mas dentro do possível, aí, num período curto de espaço de tempo, eu quero ver se resolve o problema dessa comunidade também. Sim, saímos satisfeitos, a gente está até surpreso pela quantidade de vereadores que vieram, foram sete, então, a gente nunca pensou que o pessoal ia se comover assim, diante das nossas situações aí, e vieram realmente, acho que foi uma troca de ideias, um bate-papo bem legal assim, e que todos saíram ganhando, acredito. Essa conversa vai andar, você acredita? Acreditamos que sim, porque pegamos o compromisso de toda a equipe, de vereadores, o nosso povo também. Estamos aguardando aí um posicionamento da data, para a gente chegar nos locais, onde as situações são mais precárias, para a gente estar levantando os principais problemas, para daí sim estar agendando para uma tomada de decisão. Você até mencionava na reunião que existe aí boatos de que seria uma retaliação, que o prefeito não estaria realizando obras no bairro, devido à ação na justiça pelo IPTU. Essa é uma preocupação, que o boato seja verdadeiro? Não, eu até comentei e acredito que não seja verdadeiro, porque eu acho que não levaria a esse nível, né? Eu acho que, independente da ação que foi movida no IPTU, como eu expliquei, eu acho que foi uma ação que a gente, nós, da comunidade, achamos justa, ter entrado com essa ação, se achamos na necessidade de estar fazendo alguma coisa para que isso se resolva de vez. Eu acho que não saímos totalmente perdendo nessa ação, porque para esse ano de 2015 e 2016, acredito que os reajustes vão ocorrer de acordo com a inflação, não como havia sido planejado anteriormente. Então, eu acho que ambas serão ganhando.